Você sabe que soltar é deixar o universo agir? Então assista esse vídeo até o final. Bem, não esquece de deixar o seu like para a gente continuar fazendo vídeos como esse. Vamos falar então de soltar. Então você tem um pensamento, um desejo. Esse desejo é uma ideia, ela vem do reino das ideias e você está trazendo ela para materializar aqui na terceira dimensão. Então você traz essa imagem para dentro da sua cabeça, você imagina cada detalhe daquele seu desejo se realizando. Você se concentra nele, você sabe o pedido que você está fazendo certinho, só que de repente aquilo não acontece. Sabe por quê? Porque é preciso soltar. Exatamente isso. Porque chega um momento que é necessário que você solte aquele seu desejo, para que o universo tenha tempo de trazer aquilo para você. Porque aquilo específico que você quer é uma escolha, ou melhor dizendo, é uma possibilidade. Melhor ainda, uma onda de possibilidade. Que você vai trazer da dimensão que ela está, que é a dimensão das escolhas, para trazer para você viver essa escolha. Entendeu? Entendeu? Aquilo que você quer existe, existe numa forma de onda. Só que você precisa do universo, o tempo, porque nós precisamos do tempo, do espaço para se manifestar. E se você fica o tempo todo pensando naquilo, aquilo não consegue se materializar, porque a energia daqui é muito densa. E o mundo das ideias, o mundo onde estão todas as ondas de possibilidades, é algo muito, mas muito mais sutil. Eu vou dar um exemplo para vocês do arqueiro. A hora de soltar. Vamos dar como exemplo um arqueiro. Ele escolhe o alvo, se concentra e solta a flecha. Mas parece simples, não? Vamos ver? Primeiro, ele escolhe o alvo. Muitas vezes pode ser uma tarefa difícil, pois podemos ter muitas opções. Segundo, se concentra. É nesse momento que o arqueiro se une com a flecha e se torna um um. É fundamental atingir esse estado, pois ele se torna a própria flecha. Em sua mente, existe apenas a imagem do objetivo final alcançado. Terceiro, soltar. Essa é a parte mais difícil do processo, pois ele agora precisa soltar a flecha. Ele escolheu, se concentrou, visualizou e quando se torna um, tem que soltar. Mas o que acontece agora? Bem, se ele fez tudo certo, ao soltar ele vai precisar de mais um elemento. Não interferir no processo. No percurso da flecha, podemos ter muita coisa. Vento, calor, chuva. É a mesma coisa com a gente. Quando soltamos, devemos esquecer e não focar mais. Também podemos ter uma interferência em nossos processos, como o medo, a carência, a descrença. Tudo isso acaba influenciando no resultado final. Se o arqueiro solta e perde esse estado de unicidade, mesmo que por um segundo, tendo dúvida, ele acaba errando. Mas se o arqueiro solta e sabe que é um com a flecha, ele acerta na mosca. Saber soltar é o verdadeiro segredo. Bom, deu pra entender, né? É bem simples, apesar de difícil. Soltar. Sabe aquilo que você tanto quer ficar pensando o tempo todo? Pois é, tem que soltar. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo seu recado, compartilha e não esquece de assinar o canal. Até a próxima!